Bomba! Torcedor Cruz Maltino. Você não vai acreditar. Notícia de última hora. Envolvendo o rei do futebol Pelé e o gigante da colina. Torcida chora. Após a triste notícia do falecimento do rei que marcou a história do futebol no Brasil e no mundo, o Cruz Maltino fez revelação sobre o rei que impactou a todos e a torcida Cruz Maltina foi as lágrimas com a inesperada declaração. Se você é torcedor do gigante e não quer perder as últimas notícias do Cruz Maltino, se inscreva agora no canal, porque todos os dias eu vou te mandar os últimos acontecimentos em primeira mão. Já aproveita e deixa o like para o YouTube continuar te mandando essas informações. Ao homenagear o rei o gigante lembrou que o torcedor declarado do Cruz Maltino teve a oportunidade de vestir a camisa do clube de São Januário, no caminho para sua consagração como campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira, e aos 16 anos o rei do futebol participou de três partidas com a camisa Cruz Maltina. O canal Notícias do Vasco deixa aqui os sentimentos em respeito a todos os torcedores, fãs e a família do rei.